A nossa querida Luciana Gimenez, que eu já tive já o privilégio e a honra de conhecer quando eu fui cantar no programa dela na RedeTV alguns anos atrás. Pessoa muito simpática, me tratou muito bem, foi muito carismática e é isso que importa, né? Mas agora, gente, eu fiquei assim um pouco assustado com essa notícia que chegou porque eu não esperava ter que trazer essa notícia pra vocês, principalmente se falando de Luciana Gimenez, né? Essa mulher tão linda, essa mulher tão empoderada, que é respeitada por tantos, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque até aqui nos Estados Unidos ela já recebeu convite pra apresentar programas de televisão. Mas antes que eu conte pra vocês essa notícia que me deixou chocado, eu queria pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, aperte o sininho pras notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho pra todo mundo. O link do meu videoclipe novo, né, gente? Tá aí debaixo, se vocês ainda não viram o Ronaldo cantando. Eu ficaria muito feliz com o apoio de vocês também. Vou deixar aí debaixo o link do canal Notícias Aladas. Tá um canal que tá bombando e que eu tenho tido o privilégio de divulgar aqui pra vocês. Vocês sabem que eu não divulgo qualquer canal, tem que ser realmente um canal que tenha credibilidade. Não é isso? Então eu conto com vocês, já estamos lá com quase 10 mil inscritos. Olha o que que aconteceu com a Luciana Gimenez agora. Eu não acredito que eu tô vendo isso. Luciana Gimenez assume desejo de criar perfil em um site para adultos, o tal do OnlyFans, para vender fotos suas sem a público adulto. Gente, pelo menos até algum tempo atrás, parece que o salário da Luciana Gimenez era meio milhão de reais na rede TV por mês. Será que realmente ela precisa vender fotos sensuais? Durante a participação de um podcast, Luciana Gimenez falou sobre os seus pensamentos sobre entrar nesse site. A apresentadora Luciana Gimenez esteve muito próxima de criar um perfil próprio na plataforma OnlyFans. Fãs, né? Trata-se de um ambiente que vem sendo majoritariamente utilizado para comercialização de fotos e vídeos voltados ao público adulto, na qual pretendia vender imagens dos seus pés, os quais considera bonitos, além de existir um nicho de pessoas interessadas nesse assunto. As declarações vieram ao público durante a participação no programa de entrevistas Ticaracatis. Que nome difícil esse canal, olha aqui gente, Ticaracatiquest, transmitido pelo YouTube. Embora estivesse muito próxima de tirar o plano do papel, destacou que o desgaste de sua imagem perante o julgamento do público, bem como possíveis danos ao filho, foram os motivos pelos quais desistiu da ideia. Esse negócio, hum, outro dia eu estava brincando, falei, eu queria fazer um OnlyFans e botar só o meu pé, mas olha, o povo caiu matando em cima. Eu não posso nem fazer isso, nem do pé. Que, se eu fizer, vou me julgar, lamentou a artista, evidenciando o temor pela reprovação popular. É, eu nem sei o que eu falo, cada um faz o que quer da sua vida, né gente? Mas ganha meio milhão por mês, não precisa disso, né Luciana, pessoa linda. Um abraço, deixa aí nos comentários. Vamos tirar foto dos pés, né gente, ganhar dinheiro, né? Porque até isso o povo compra. Um abraço, deixa aí nos comentários.